Um vulcão na ilha de Nijima, no arquipélago japonês de Ogasawara, entrou em erupção. A Guarda Costeira do Japão divulgou vídeos captados por aviões não tripulados que mostram as atividades vulcânicas. De acordo com este organismo, a erupção atingiu uma altura de 200 metros. A ilha cresceu 50 metros desde que a vigilância começou no início deste mês. A Agência para a Navegação tem vindo a emitir avisos e pede cautela aos navios que navegam nas proximidades da erupção. A ilha desabitada nasceu de uma erupção submarina em 2013.